Será que devemos responsabilizar o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes por eventuais mortes oriundas de brigas políticas ou de brigas familiares? Porque a gente vê, o Fabrício é muito ligado ao futebol também, acho que o Azeias gosta, ou pelo menos acompanha, a gente percebe que tem muita briga de torcida. Goiás e Vila, Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e muitas vezes, infelizmente, as mortes acontecem. Mas essas mortes acontecem por culpa dos presidentes desses clubes ou por conta da insanidade humana? Azeias Varal. Pois é, vai, eu acho que a resposta para a sua pergunta, ela salta aos olhos. É evidente que o PT, as esquerdas, as oposições ao presidente Bolsonaro e boa parte da imprensa, dos jornalistas, estão desesperados para, de alguma forma, diminuir a popularidade do presidente Bolsonaro. Você percebe, eu estava olhando hoje uma série de manchetes sobre esse assunto, e você percebe claramente a vocação de militância política partidária eleitoral da parte de muitos jornalistas que não transmitem, recusam a falar a verdade, se recusam a falar a verdade para a população. E a verdade, nesse caso, é a seguinte. Dois homens entraram em briga por picuinhas, um agrediu o outro e terminou em morte. É igual aquela história que eu falei segunda-feira. É a briga de trânsito que as pessoas culpam a buzinada. Isso é falso. Ninguém mata o outro porque deu uma buzinada. Na verdade, a pessoa dá a buzinada, sai do carro, começa a xingar o outro, dá um empurrão no outro, xinga a mãe do outro e acontece uma situação trágica como essa. Então, o problema aí é essa falta de equilíbrio, de estabilidade, de bom senso das pessoas no trato com os outros. Então, o presidente Bolsonaro, obviamente, não tem nenhuma responsabilidade nesse fato. Agora, o presidente ligou para a família, mas espera aí. O presidente está sendo massacrado, está sendo acusado, como sendo ele diretamente o responsável por essa morte, quando todos os fatos mostram que não. Inclusive, Rafael, a polícia está investigando o caso. Ainda não foram divulgados os depoimentos. A esposa desse rapaz que atirou, em primeiro lugar, ela já fez o seu depoimento, ela vai contar os relatos. E tem um vídeo, eu não sei se já divulgou aqui, Rafael, na TBC, mas tem um vídeo que mostra os momentos antes dos tiros fatais, em que eles tiveram uma briga fora do ambiente, em frente ao espaço de eventos. O vídeo mostra o rapaz que morreu atirando uma pedra contra o carro. Isso justifica? De maneira nenhuma. Nada justifica o que esse rapaz fez, que foi de matar o outro. Agora, isso mostra que a causa fundamental dessa tragédia não foi nem a questão propriamente política, mas as agressões que um fez ao outro. E que está errado, na verdade. Eu acho que ninguém deve matar, não deve nem brigar por causa de políticos que nem sabem que essas pessoas existem. A grande realidade é essa, né, Fabrício? Bolsonaristas, lulistas, petistas, comunistas e todos os istas ficam brigando ao vento, porque, de repente, esses mesmos políticos, não estou dizendo o caso específico de Lula e Bolsonaro, podem estar juntos no futuro. A gente não vê o inimaginável acontecer? Qual é a aliança hoje do Partido dos Trabalhadores? Lula e Alckmin. No passado brigaram. No passado, Geraldo Alckmin disse o seguinte, olha, Lula e o PT querem ganhar novamente a presidência da República para voltar à cena do crime. E hoje essas pessoas estão juntas. E quantas pessoas não brigaram e brigam por conta dessa polarização antiga entre PT e PSDB, Fabrício? É, e eu fico pensando aqui, Rafael, e o ano que vem essas famílias, né? A esposa de ambos, né? As vidas foram destruídas. Mas, será que vão receber um telefonema, uma ajuda, um apoio? Então, é, vamos botar a cabeça no lugar aí, respirar, votar, participar do processo político. Mas, como o Ozeas falou, nada justifica, né? Tem muita coisa por trás que vem acontecendo. O ser humano, Ozeas, está completamente perdido, pedindo socorro e agressão das formas que as pessoas estão se posicionando na sociedade. A gente tem que abrir o olho. A tendência é a coisa ficar um pouco mais quente. A gente tem que tomar muito cuidado. E pessoas com responsabilidade têm que, de certa forma, equilibrar esse processo de agressão que, porventura, vem no futuro aí. Muito bem. Pois não, daqui a pouco, o outro convidado, o outro lado da moeda, né? Ele acabou chegando um pouco atrasado, mas daqui a pouco ele vai responder esses questionamentos. Antes, Ozeas. Pois não, Ozeas. É só para repetir o nosso slogan do TBC Debate, né? Brigam as ideias e não as pessoas. Eu acho que esse tem que ser o norte do debate político que nós fazemos atualmente no Brasil. Desde o primeiro debate que eu fiz, né? Eu coloquei esse slogan, né? Brigam as ideias e não as pessoas. E todos vocês aqui já participaram dos meus programas e eu enfatizo muito isso. Não vale a pena brigar pessoalmente. Ir para o campo pessoal, hipótese alguma. Você tem que debater no campo das ideias. Conosco, o editor do canal A Voz do Cerrado, já participou muitas vezes aqui conosco, o Flávio Rezente. E eu já vou colocar ele no meio do fogo cruzado. Tem a vinheta do fogo no parquinho aí? Vamos colocar a vinheta do fogo no parquinho porque eu vou perguntar para ele o seguinte. Morte de petista em festa. Está sendo usada pela esquerda? O irmão da vítima disse que sim. O irmão da vítima, ele foi enfático. Não vou aceitar que usem a morte do meu irmão politicamente. Flávio Rezente, que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, alguém muito educado e muito capacitado. Pode responder a pergunta. Daqui a pouco a vinheta aqui no telão. A vinheta no telão. Vamos lá. Fogo no parquinho, literalmente. E aí, Flávio, você disse no TBC Debate esses dias para mim, e eu tenho essa perspicácia jornalista, que você falou assim, eu não concordo com tudo que o PT faz e com tudo que o Lula faz, que eu não sou gado. E aí, você vai concordar ou não com o irmão de que essa morte está sendo usada politicamente? Primeiro, boa tarde. Desculpa o atraso. Boa tarde, José. Boa tarde também ao nosso companheiro ali que está nessa mesa de debate. Boa tarde especial aos telespectadores, aos ouvintes. É um prazer estar aqui fazendo esse debate tão importante, tão necessário, num ano eleitoral, uma eleição que, infelizmente, tem os seus ânimos acirrados. Boa parte por conta do incentivo à violência de um candidato à presidência da República, não somente de um candidato, mas também de um deputado federal aliado desse presidente, que falou esses dias que ia receber o Lula na bala, no tiro. É o Otônio de Paulo, que foi lá, junto aos familiares, que na realidade são os irmãos da vítima, do companheiro petista que faleceu, o Marcelo Arruda, os irmãos dele, o irmão lá que deu essa declaração, ele é bolsonarista, ele é apoiador do Bolsonaro. O vídeo está aí para todo mundo ver. Inclusive, ele até reclamou da falta de solidariedade do Bolsonaro. Hoje eu li na coluna do Oswaldo Cruz, no G1, que essa manobra eleitoreira do Bolsonaro, segundo o colunista, pode ser um tiro no pé, porque está explorando uma tragédia familiar que pode intensificar uma divisão na família. Mas o PT não explorou também, Flávio? Não, na verdade, o que acontece? Um petista, um companheiro, foi assassinado por um bolsonarista. Isso é um fato. Você tem uma pessoa que foi morta no dia do seu aniversário, na frente da sua família, e só não morreram mais pessoas porque ele conseguiu reagir, atirar e neutralizar o assassino. Aliás, esse assassino que foi preso, se não me engano, em 2017, após desacatar policiais militares no Rio de Janeiro. Agora, esse clima de violência política, ele acaba ofuscando os piores problemas do Brasil, que hoje são descontrole da inflação, baixos salários, alto desemprego e a carestia dos alimentos que leva à fome. Então, o que acontece? Flávio, não muda de assunto, não. Vamos focar nesse assunto aqui. Nós precisamos analisar as coisas como elas são. Flávio. A vida como ela é. Você já está devagando, Flávio. Veja só o que acontece. Você já está devagando, Flávio. Uma pessoa faleceu. O presidente da República entrou em contato com o irmão da vítima, mas não entrou em contato com a viúva. Olha, por que... E se entrar hoje, por exemplo, amanhã? Com a viúva, não, mas o clima já nem está propício a isso. Até porque também tem a gravação do Bolsonaro dizendo vamos fuzilar a petralhada. Ele vive falando isso. Se já falou um tiro, uma granada e resolve a situação. Isso não é debate político. Mas o PT não faz isso, não? Não, que diga algum petista. É isso que eu quero apresentar aqui para ele. Acho que ele não está acompanhando as notícias. O Bolsonaro sempre vem com essa narrativa. Você viu o Lula... Eu vi o Lula defender da democracia. Você viu o Lula elogiando, parabenizando um vereador petista em São Paulo porque ele empurrou alguém que estava proferindo palavras de ordem contra o Lula na porta do Instituto Lula. Essa pessoa bateu a cabeça... Por que ele foi lá provocar? Não, não, não. Por que ele foi lá xingar os petistas? Então vamos discutir o porquê também. Não, não. Vamos discutir o porquê também. Ué, mas é isso que eu estou dizendo. Todo mundo está errado. Agora, você está defendendo o PT. Nas maldades, nas falas agressivas deles. Você defende o Bolsonaro. Você está dizendo... Não. Você defende o Bolsonaro. O Bolsonaro está levando o povo à fome. Não, não. E o Oséas Varão defende o sistema econômico que fez com que 33 milhões de brasileiros vivam na situação terrível da incidência alimentar. Você sabe quando é que você percebe uma pessoa? E a violência política está aí. Lembrando o mestre Moa, que foi assassinado também em 2018 por um Bolsonaro. O Lula nunca incitou a violência? Nunca? Nunca incitou? Mas quando que ele incitou? Eu estou aqui com o tweet dele. Só um momento, Oséas. Só um momento que a gente tem um vídeo aqui. Isso. A gente tem um vídeo aqui de Luiz Inácio. Depois eu quero ler o tweet do Lula. Perfeito. Luiz Inácio Lula da Silva dizendo o seguinte. Pressionem os parlamentares. Vão à casa deles para pressionar. Porque ir à Brasileira não resolve. Isso aconteceu ou não aconteceu? Isso não é incitável a violência? Não, é... Hoje a gente tem que passar pano para tudo também. O Oséas passa pano para o Bolsonaro. Você passa pano para o Lula. Não, não, não é passar pano não. Vamos ver se você vai passar pano então. Coloca na tela aí para a gente. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. É muito, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vim fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Ok, o que causa efeito então é ir na casa, é mapear onde esses parlamentares moram, ir na porta da casa para importunar a família, é isso? Faz de conta que foi o Bolsonaro que deu essa declaração. E aí? Vamos ver. Imagina o Bolsonaro dando essa declaração. Qual seria a sua visão? Qual seria a sua reação? Não, o Bolsonaro, a declaração dele é falar em fuzilar, em maparar, em atirar. Só que assim... Para não fugir do assunto, Flávio. Não, eu discordo do Lula. Eu acho que quando você elege um parlamentar, a eleição acontece a cada quatro anos. Infelizmente, nós temos uma qualidade não tão boa das casas legislativas, que desde 2014, infelizmente, vem caindo. Mas como eu disse anteriormente, eu não concordo com tudo que o Lula fala, não concordo com tudo que o PT fala, mas nós estamos ali tentando aperfeiçoar, tentando melhorar. Eu não acredito que esse seja o caminho. O caminho é o quê? Loba foi infeliz, então. Na minha opinião, foi. Declaração quase criminosa, na sua opinião? Não, foi quase criminosa. E aí, eu acho que mais grave do que essa... Mais grave do que essa é essa que ele fez em São Paulo, elogiando o vereador petista, que quase matou alguém que estava proferindo palavras de ordem em frente ao Instituto Lula. Não, estava xingando. Estava xingando. Sim, xingando. Você acha certo xingar as pessoas? Não, óbvio que não. Agora eu não concordo. Você acha certo falar que vai fuzilar a Petralhada, ou é essa? Não, é essa a diferença entre eu e você. Por que continuar ainda parando a Petralhada? É essa a diferença entre eu e você. Certo? Eu faço críticas ao Bolsonaro, agora você se recusa a fazer críticas ao Lula. Eu acabei de fazer uma crítica a ele agora. Numa situação tão evidente quanto essa. Você já pensou se o Bolsonaro fizesse um negócio desse? Alguém tentou matar um militante oposto e o Lula chama essa pessoa, parabeniza e elogia, pelo amor de Deus. Mas agora o Bolsonaro falou que a esquerda está na imprensa utilizando politicamente um fato que eles estão divulgando. Agora também tem um detalhe. Não vamos nos esquecer jamais, amigas e amigas telespectadores, do dia que o Bolsonaro zombou das pessoas que estavam com Covid, falando com vozinha fina, estão com Covid. E olha que morreram quase 700 mil pessoas. Está errado também, Oséias? Está errado também, Oséias? Olha, eu quero deixar bem claro aqui para quem nos acompanha. Eu sou bolsonarista, agora eu faço críticas ao Bolsonaro em muitos momentos. Eu não tenho a expectativa de que o presidente Bolsonaro seja perfeito. Por exemplo, eu critico muito o presidente Bolsonaro com a maneira com a qual ele fala em muitas circunstâncias. Eu acho que na condição de presidente da República, ele tinha que ter mais cuidado com as palavras. Eu já fiz essa crítica ao Bolsonaro várias vezes, não só aqui. Então, é preciso que a gente tenha esse bom discernimento e esse equilíbrio e essa sensatez de olhar para o político que a gente, às vezes, apoia e reconhecer que ele não é perfeito, que ele é cheio de falhas. Quando ele merece ser criticado, você criticar. E é o que eu procuro fazer. Certo? Agora, não querer fazer uma crítica ao Lula diante da defesa que ele fez. De uma tentativa de assassinato, você defendeu o Lula na tentativa de assassinato. Eu acabei de fazer a crítica. Você não criticou o Lula nesse ponto. E é isso que eu ouviu antes, viu que foi feita a crítica. Muito bem. Fabrício Amaral. Fabrício está aqui no meio. É alguém muito centrado. E aí? Qual a sua visão, Fabrício? Eu estou ouvindo. Daqui a pouquinho tem que sair. Eu acho o seguinte, gente. Pergunta para as pessoas nas ruas se elas gostam desse tipo de ambiente. Ninguém aguenta mais isso. Eu acho que nós temos toda a condição de discutir pautas com respeito às ideologias, mas ficar cobertando também erros de uns e de outros. A sociedade não aceita mais isso. Rafael, hoje eu estou no governo. Fui do governo Lula em 2003, quando eu fui procurador do Ministério do Turismo. Fui feliz naquela época. A gente tem pautas positivas. E não tenho problema, na última eleição, que votei no Bolsonaro. Não tenho problema nisso. Eu concordo com a questão da família e de valores. Mas eu não tenho apego. Eu não tenho amor. Eu não tenho paternalismo em cima de candidato. Eu acho que as pessoas... Eu estou falando como cidadão. As pessoas têm que ter serenidade e avaliar. É muito bom esse nível de debate. Gostei da sua fala final aqui. Quando criticar, tem que criticar. Esses dias eu escutei, Flávio, de um petista que não gostaria que o Lula estivesse no PT. Porque ele não deixa o partido progredir, não deixa o partido oxigenar novas ideias. Gente do partido. Pensando nas questões macros, que eu acho que caberia um outro debate. Mas eu falo como cidadão. A gente não quer isso mais. Não quer. A gente quer paz. A gente quer serenidade. E, obviamente, o conteúdo de discussão política. E, obviamente, o conteúdo de discussão política.